Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e hoje nós vamos falar sobre a possível substituta da Viúva Negra no universo cinematográfico da Marvel. Existe um rumor quase certeiro de que a personagem Yelena Belova, a segunda Viúva Negra, vem assumir o manto da heroína nos cinemas. Você confere tudo isso agora. Galera, como todos vocês devem ter visto tanto nos quadrinhos como no filme dos Vingadores, a Natasha Romanoff, a Viúva Negra, ela foi recrutada pelo serviço de inteligência soviético. Ainda na época da Guerra Fria, e ela passou por um exaustivo treinamento para se tornar uma verdadeira máquina a mando do serviço de inteligência soviético para missões de espionagens ou até mesmo missões de execuções. Ela foi a melhor colocada num treinamento com 28 outras participantes na Sala Vermelha. Nesse lugar, eles fizeram uma verdadeira lobotomia no cérebro dela e implantaram falsas memórias, dando a ela a sensação de que ela estava apenas treinando balé. Enquanto, na verdade, havia se tornado uma verdadeira máquina de combate. Após descobrir tudo o que fizeram com ela, a Natasha Romanoff, ela deserdou da União Soviética e foi para os Estados Unidos. E logo após esse período, começou um novo trabalho para que fosse recrutada a nova Viúva Negra. E aí que entra a Yelena Belova, que passou pelo mesmo treinamento da Viúva Negra original, ficando obcecada pelos resultados da Natasha Romanoff. E ela treinou tanto que acabou superando a Natasha Romanoff em todos os resultados do seu treinamento. Essa obsessão gerou uma grande rivalidade entre as duas e a Belova queria muito encontrar a Viúva Negra original para que elas combatessem e ela provasse que era a mais poderosa das Viúvas Negras. E foi numa missão secreta que as duas se encontraram. As duas acabaram sendo recrutadas para a mesma missão, que era localizar uma arma biológica num país estrangeiro. E as duas acabaram se encontrando e se enfrentando. E como todo bom e velho filme de ação da década de 90, as duas acabaram se confrontando, mas no final a Natasha tentou mostrar para ela tudo o que tinha acontecido com ela e por que ela deserdou da União Soviética. Mostrando que ela era apenas uma peça descartável do serviço secreto de inteligência soviético. E depois ser morta ou descartada como ninguém. A Natasha troca de identidade com a Yelena e ela consegue entender o verdadeiro significado do que é ser a Viúva Negra de verdade. O que é ser um peão descartado quando um oficial deixa muito claro qual é o plano do serviço de inteligência russo. Bom, a Yelena acaba também deserdando e indo para os Estados Unidos, onde ela tem muitas outras aventuras junto com os Vingadores e outros personagens do universo Marvel. E por que existe essa forte evidência de que a Yelena Belova vai estar no filme da Viúva Negra? Porque recentemente foi fotografado no set de filmagem umas caixas misteriosas contendo alguns materiais para serem usados em cenas de ação. E nesse material contém os nomes Natasha e Yelena. A atriz que pode vir a estar interpretando a Yelena se chama Florence Puggy. Puggy, mano, a minha não tem o nome de cachorro, velho. É essa atriz aqui. E pode ser que tudo isso seja incluído no filme, mostrando o que acontece também após os eventos de Vingadores Ultimato. E imagine que a Yelena Belova sai da Rússia e vai para os Estados Unidos a procura da Viúva Negra. Chegando lá, ela descobre que a Viúva Negra acabou se sacrificando e ela acaba assumindo o manto como a nova Viúva Negra para os novos Vingadores no universo Marvel. E seria muito legal se isso acontecesse, porque a Yelena Belova tem uma base de fãs muito grande no mundo inteiro. Por enquanto não tem nada oficial por parte da Marvel, tudo é especulação, mas aquela foto entregou demais, galera. Eu acho que realmente é isso que vai acontecer. Mas eu quero saber qual é a sua opinião. Será que teremos a Yelena Belova no universo cinematográfico da Marvel na próxima fase? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Não deixe também de se inscrever no canal. A sua inscrição, ela é muito importante. o seu comentário, o seu like faz o nosso canal crescer e o YouTube começa a propagar o nosso conteúdo para mais pessoas e o canal começa a crescer cada vez mais. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.